Oi, oi, gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Bora cozinhar? Hoje eu vou ensinar a fazer uma receitinha, gente, super leve, fácil de fazer e pra você variar, hein, gente? Pra aqueles que estão enjoados de comer, por exemplo, o seu omelete, sem graça e sem nada. Hoje eu vou ensinar de um jeito bem diferente, tá bom? Mas antes, vamos para a perguntinha. Qual é o emoji que vocês mais usam, gente, durante o dia? Porque sempre a gente traz aquela conversinha no WhatsApp, mandando mensagem pros amigos, pra família. E qual que é o emoji que vocês mais usam? Então já coloca aí, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! Bom, meus amores, então a primeira coisa que vamos fazer aqui na tigela, eu vou acrescentar, gente, repolho picadinho assim, tá? Mais ou menos uma xícara e meia. Meia xícara, gente, de cenoura picadinho assim, gente, bem pequenininho ou ralada. Cebolinha, é a gosto e opcional. Dois ovos, só pra dar uma mexidinha assim, ó, pra desmanchar ele. Orégano, pimenta do reino e o sal. E agora, gente, vamos misturar tudo muito bem. Misturamos bem. Agora, meus amores, aqui numa frigideira, eu já liguei o fogo, tá? Vamos acrescentar, meus amores, aqui, um fio de azeite. Ó, vamos esperar um pouquinho, que ele começa a dar aquela aquecida, ó. Aí dá pra espalhar pela frigideira toda. Vamos despejar, então, tudo aqui assim. Aí, meus amores, ó, espalhei. Vamos deixar em fogo baixo, tá? Vou diminuir aqui. E você vai deixar, gente, ficar bem douradinho de um lado, pra depois virar e dourar do outro lado, tá ok? Então, é só aguardar. Olha, meus amores, já começa a desgrudar aqui. Então, vamos virar. Aí, olha. E vamos deixar dourar do outro lado também. Olha, meus amores, já está pronto. Vamos passar aqui para um prato. Olha só que coisa mais bonita. Cheirosa, gente. Um amelete super recheado e saudável. E aí E aí E aí E aí Bom, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Faço na casa de vocês e usem a criatividade também. Vocês podem também, gente, comprar uma ricota, né? Um queijo prato, um queijo light. Aí vai dar ideia de cada um, tá bom? Mega beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu vou ficando, gente, com essa gostosura. Porque, de verdade, ficou muito saboroso. Para quem, tipo assim, não dispensa um omelete, gente, sensacional. Ó. Hum. Muito bom.